Seja muito bem-vinda, bem-vindo a essa conversa que a gente vai fazer hoje à noite Tô vendo que tá meio escura a minha cara Vou tentar resolver isso A gente vai fazer hoje uma live, se der tudo certo, né? Uma live com a Raquel, que é uma ativadora Raquel! Salut! Salut! Ça va? Ça va? Ça va? Bom, Raquel, muito feliz que deu certo que você esteja aqui Muito obrigada por aceitar esse convite E eu queria que a gente começasse de um jeito bem tranquilo Você contando um pouco quem é você Por que você queria falar francês Então, eu me chamo em português mesmo? A gente pode começar Porque eu imagino que tenha muita gente aqui que não fala ainda francês Então, eu me chamo Raquel Eu moro em Curitiba E eu fui a primeira língua estrangeira que eu entrei em contato no ginásio E me apaixonei E o meu sonho sempre foi falar fluentemente Mas nunca pude me dedicar integralmente E agora que eu tô com 65 anos, aposentada Eu falei, não, vai ser dessa vez E eu tô adorando, eu tô adorando a Vec e Elisa Principalmente aquelas aulas de revisão Dos módulos, sabe? Que os professores se explicam com tanta calma Com tanta clareza E daí, às vezes, eu fico aqui em casa Varrendo a casa e ouvindo eles Então, assim, ó Eu tô fazendo alguma coisa enquanto eu tô aprendendo Tá sendo maravilhoso É muito bom isso Eu gosto de anotar algumas frases que vocês falam Porque pra mim elas são boas pra trazer Depois até pros outros professores Pra equipe como um todo Porque essa ideia Eu tô fazendo outra coisa enquanto eu tô aprendendo Ou eu tô aprendendo enquanto eu tô fazendo outra coisa Isso é um dos pilares do francês ativo, né? Porque a gente passa a vida toda E você contou aqui Ah, agora que eu tô com 65 anos Resolvi falar francês A gente passa muito tempo da nossa vida Nós, mulheres, mais ainda Esperando o dia que a gente tiver tempo Pra fazer aquilo que a gente sempre quis fazer E isso é uma das coisas que eu sempre falo Nossa, que loucura, né? Será que a gente consegue mudar aos poucos isso? Claro que tudo de uma vez a gente não consegue Mas a maternidade, a profissão As coisas das casas de cada uma das famílias Acabam tirando a gente A possibilidade de a gente fazer alguma coisa Mas na verdade a gente pode conciliar Dependendo, é claro, de como a gente entra em contato com o idioma Falando mais especificamente do idioma Então, gosto muito dessa frase E aí me conta, assim Então, você teve um pouquinho de contato lá no ginásio Depois você não estudou mais nada de francês até agora? Sim, picadinho, sabe? Porque daí sempre no vestibular Na faculdade, que é língua estrangeira e instrumental Eu escolhia pelo francês, né? E eu não sei Eu sempre digo que eu acho que eu nasci no país errado Eu queria ter nascido em Paris Porque quando eu vou lá Eu me sinto em casa, assim, sabe? Todo mundo fala tanto Ai, os parisienses são assim, né? Eu sempre alugo casa pelo AirBnB Porque eu quero me sentir uma francesa, assim E daí a gente ouve aqueles picadinhos, assim, né? Mas eu queria mais Eu quero mais, né? Eu quero me sentir mais à vontade com a língua Ó, que nem antes Eu não conseguia ler um livro em francês Sem precisar estar traduzindo, né? E agora eu já leio O Pequeno Príncipe Que ali eu já reconheço o que é tempo verbal E o que não é Eu já assisto filme É claro que o filme eu ponho em inglês O som e a legenda em francês Eu não consigo ainda o filme sem a legenda Mas a legenda e o som em francês Eu já consigo bastante, sabe? Então foi bem rápido Muito legal E em quanto tempo você sente Que você conseguiu ter essa evolução? Foi Quando é que Daqui de dois meses É pra cá, assim É que a gente É aquele ponto Que a gente não sabe qual que é o ponto ideal, né? Que de repente a gente vê que conseguiu, assim É que nem dirigir carro, né? A gente tá naquela entrada Assim, daqui a pouco a gente vai Não dá pra dizer em que momento foi aquilo, né? É muito louco, né? E a gente sempre olha pro próximo passo É muito difícil os alunos, os ativadores Chegarem e falarem Não, eu tô extremamente feliz com o meu francês Por que que é difícil? Não porque eles não evoluíram Mas porque a gente sempre olha pro próximo ponto Que a gente quer estar Então, imagina que demais Você consegue ler um livro que você não conseguia ler Você consegue assistir um filme, uma série Com áudio e legenda em francês Que era uma coisa que antes a gente podia fazer E às vezes a gente sempre tá olhando lá pra frente, né? E esquece de comemorar as pequenas vitórias Que são tão importantes E que eu tenho certeza que tem gente aqui Que tá olhando e pensando Nossa, eu não consigo ler um livro Não consigo ver um filme em francês Então, muito massa isso E eu tô gostando Sabe por quê? Porque Eu não Uma coisa que eu tinha um travamento É pensar em português Ler a frase E querer traduzir E é o que dizem A gente tem que chegar num ponto E começar a não fazer isso, né? Mas E devagarzinho Isso vai acontecendo E ainda eu tava falando com a minha irmã Agora há pouco No telefone Por isso que eu me atrasei Era um assunto importante E ela Eu falei assim pra ela Sabia, Esther? Que eu até fico Porque eu tenho nove gatinhos E eu falo assim Eu aproveito com eles aqui Pra Pra dizer Falar em francês com eles Até eles vão falar francês É É É É É É muito bom isso Quando eu era criança Tinha cachorro Tinha gato E as pessoas sempre perguntavam Mas vocês falam em francês Ou em português com eles? Mas é muito bom Porque é Uma forma de treinar, né? Aham E daí eu fui Eu pego a minha Netinha no jazz E daí também Eu Frases curtas Que esses dias Eu falei pra ela assim Ela criei num lugar Ela entrou no carro Eu falei C'est parti Ela Tá Eu falei Se você não falar em francês C'est parti Eu não vou Ela C'est parti É engraçado A gente tava conversando Logo antes de você Entrar com a Maria, né? Que o filho mora na França E você Por coincidência Também já foi pra França Algumas vezes Como você disse E você chegou aí pra França Depois de já estar dentro do programa De francês ativo ou não? Não, não Eu até tô programando uma viagem Com casal A gente começou a ver tudo Essa semana Que a gente pretende ir assim A partir de setembro Outubro Do ano que vem Eu pra mim Eu passei uma vez o Natal Aí em Paris Eu achei lindo também, né? Mas tem gente que não gosta De passar frio Então ela quer ir Numa época boa De temperatura Então ano que vem A gente vai, sim Natal é lindo Mas eu vou ser sincera Com você, assim Eu tenho gostado De ir nas meias estações Assim, em maio Em setembro Porque você tem dias quentes Mas você não precisa ficar Andando com tanto casaco O que também é uma vantagem Se você aguenta Ficar mais tempo na rua Mas a minha época preferida Mesmo é verão Apesar do calor intenso Eu adoro o verão lá É muito É gostoso, né? No Jardão da Luxemburgo Quando a... Eu pronunciei certo? Luxemburgo? Luxemburgo Luxemburgo Aham Eu aluguei um apartamento Ali perto Pra ir em Mão Parnasse Na escola Que eu ia fazer o desenho lá E ai, ao verão Outono Aquelas folhas caídas É mágico É mágico, né? O que que... Opa! Acho que deu uma cortada aqui Me conta uma coisa O que que você não imaginava Que você poderia ser capaz De fazer hoje em francês E hoje você já consegue fazer? É isso que eu falei Da história de ler E assistir um filme Porque sempre eu vi as pessoas Ah, você aprende língua Assistindo o filme Mas eu disse assim Mas não adianta a gente assistir A gente não tá entendendo O que que tá acontecendo ali E daí as duas coisas que eu adorei Foi isso De eu conseguir pegar um livro E ler De eu pegar Até uma vez que eu fui lá pra Paris Tinha uma exposição daquele artista Que daí até eu comprei o catálogo dele E daí eu falei Nossa, daí agora eu peguei outra coisa Eu ler ali Porque eu sou professora de desenho Né? Eu dou aula Dava aula no curso de moda e design Então eu falei Nossa, que delícia Isso aqui agora Eu poder estar lendo E principalmente a história Dos tempos verbais, né? Dos tempos Identificar ali Os tempos verbais ali Porque às vezes a gente fica ali Não sabendo se é um adjetivo Ou se é um substantivo E já identificando Que é um verbo Por mais que a gente não lembre Que é um verbo Ali, mas a gente sabe Que é um tempo verbal, né? Então, você era professora de desenho Qual é o seu lugar preferido em Paris? Você é um lugar que você gosta Particularmente? Um lugar? Um museu? Um lugar, um lugar que você é? Ah, você é marchar na rua Ah, sim? Eu guardei tudo Por quê? Ah, é... Por quê? Ah... Ah... Paris, para mim, há um parfum Um parfum diferente Ah, é magico para mim E em geral, quando você vai para a Paris Você resta sempre ao mesmo lugar? Ou não? Ah... Oui, oui, j'ai... Alogé, alogé, né? C'est alogé, al lugar? Je loue, je loue? J'ai loue un appartement Pour l'applicativo de Airbnb Mais toujours le même appartement? Oui, toujours le même appartement E c'est donc... La dernière fois, j'ai loué en Montparnasse Montparnasse, d'accord Marie Cardoso Marie Cardoso Eu acho que está travando ali Porque para mim aqui não está travando Então eu acho que deve ser aí Para mais alguém está travando, pessoal? E olha, aproveitando Que eu estou puxando aqui rapidinho Para o português Se vocês tiverem perguntas também Para fazer Para a Raquel Já coloca aqui Porque eu sei que às vezes dá curiosidade, né? Muito bom você Ser uma pessoa que já tem mais habilidade Com a tecologia Mas também tem muita gente Que ainda se sente insegura Ou sente que vai ser menos pessoal Porque não está presencialmente E são cuidados que a gente sempre toma Para que não seja assim, né? Não é... É muito bom Eu me sinto totalmente amparada sempre Justamente nas salas de conversação Até a gente já ficar íntimo dos outros Assim, a gente se ajuda Então eu estou achando ótimo Estou adorando Todo dia entro lá na plataforma E vejo Eu vou te dar um depoimento Agora eu me lembrei Que eu falei assim Um dia se eu falar com a Elisa Assim, direto Eu vou dizer Você sabia qual que foi a aula mais importante Para mim De todas? Qual? O módulo zero Os sons em francês Sabe por quê? E a matemática das letras Porque você entendendo aquela lógica Depois quando surge uma palavra nova Você aplica aquela matemática Que era um problema que eu tinha também com leitura Ai, como que você pronuncia isso? Então, para mim foi muito importante Aquele módulo zero Para mim foi um dos mais importantes A matemática das letras E os sons E você também Explicar como que é a embocadura Como é que se coloca a língua Nossa, isso daí assim Foi muito bom Porque eu acho que Uma das coisas que a gente tem vergonha É na pronúncia, né? E a partir da hora que a gente se corrige E sabe como que tem que se corrigir Isso daí é fantástico Exatamente Porque a gente passa muito tempo Com medo de falar errado Uma língua que a gente não sabe Mas sem saber o caminho para falar certo, né? E aí eu gosto de falar certo Porque não é que se você falar mais ou menos A pessoa não vai entender Às vezes a gente também tem essa ideia Ai, o francês é tão difícil Eu falar mais ou menos Ninguém vai me entender E o Paulo deve estar me ouvindo Deve estar pensando Mas não vão mesmo Tem uma história que O Paulo é meu marido, né? E aí a gente Estava com minha família francesa E ele queria perguntar Se conhecia um lutador brasileiro Que é o Anderson Silva E ele me falava Como é que eu falo isso? Aí eu falava para ele Vou conhecer Anderson Silva? E aí ele pegava e falava Vou conhecer Anderson Silva? E aí tipo, todo mundo ficava assim Hã? Não? Quem? Hã? Não conseguiu entender Aí eu fui e perguntei Vou conhecer Anderson Silva Com um sotacão francês Aí as pessoas Ah, sim Não sei o quê Aí ele, meu Que loucura Então assim É importante mesmo Conhecer os sons, né? E é um módulo Eu gosto muito desse módulo também Olha só Tem uma pergunta aqui Se eu não me engano O nome dela é Dani Deixa eu voltar Porque foi um tempo atrás Que ela mandou aqui para você Ela perguntou Qual foi a sua maior dificuldade No aprendizado? Eu não estou mais achando Aqui, Dani Mitrano Qual foi a maior dificuldade No aprendizado? Ela te perguntou Ai, assim Eu realmente É uma pergunta muito abrangente Eu não saberia responder Qual que é essa dificuldade Assim Às vezes não é Nem, Raquel Assim Só porque Talvez você esteja procurando Uma coisa muito específica Tipo, ah Tal assunto Mas eu não sei Eu sinto que A maior dificuldade das pessoas Pelo que eu vejo Nesses anos todos dando aula É mais aqui na cabeça Do que um conteúdo em si Eu não sei se você concorda comigo E pode discordar Se você não concordar Mas eu acho que é mais Essa história de ter medo De falar errado De ter essas inseguranças Do que o conteúdo Porque o conteúdo Depois que você coloca em prática Você vai colocando em prática Você vai absorver aquilo A grande questão É você começar a entrar em ação Você concorda comigo ou não? Não Não É verdade Eu acho que Eu não me lembro Diz que um jogador de tênis Que até disse uma vez Que o maior Como que era o maior Era o adversário dele Era ele mesmo Então a gente tem que Vencer Vencer Assim Aprendizagem é a gente Que aprende Pode existir os métodos Mas a aprendizagem Está na gente A gente que tem que Ver qual que é a melhor maneira Da gente aprender Qual que é a melhor Você tem que achar O teu jeito De aprender Eu gosto muito De ouvir De ouvir explicações De ler E eu aprendo muito com isso E por exemplo Que nem a tua aula Do módulo zero Eu vi inúmeras vezes Não sei se tem lá Você tem registro Mas eu entrava Todas as vezes Todas as vezes Lá naquela aula E aquilo pra mim Assim foi um marco E a dificuldade É como você falou mesmo A gente tem que querer Pra Pra É um querer Eu quero mesmo Daqui tanto tempo Quero estar lá E não posso E nada pode ser Um empecilho Você começar A ficar com vergonha Ou alguém Dizer alguma coisa Não É um querer Você tem que querer Então a maior dificuldade Sempre É a gente mesmo Que cria Exatamente Você como professora Você falou que você Foi professora E a gente vê que assim Mesmo o querer Antes de você entrar Você não tava aqui ainda Tinha uma pessoa Que entrou Que justamente Ela morava em Portugal Não sei se ela ainda Tá aqui conectada E ela queria morar na França E ela tava um pouco assim Sem saber Tipo O que que eu faço Preciso Mas o que que eu faço E às vezes a gente tem o querer Se eu perguntar As pessoas que estão conectadas Agora assistindo Se eu perguntar Você quer falar francês Eu imagino que sim Porque senão Numa véspera de feriado Ninguém estaria aqui Com as 10 horas da noite Uma coisa dessas Mas a gente tem que saber Transformar o nosso querer Em ação Porque se a gente não transformar O nosso querer em ação Vai ficar só no querer E eu escuto assim Desde que eu nasci Como eu sou franco-brasileira Eu escuto A vida toda Gente me falando Ai que sonho Falar francês A minha vontade De responder para as pessoas Assim Tá bom Mas você entrou em ação Pode ser uma coisa minúscula Que você nem percebe Que isso de fato faz diferença Mas no caso Ou participar dos eventos gratuitos Que a gente faz Ou começar A tentar falar Repetir quando você escuta Porque senão Você vai ficar sempre no sonho E a vida vai passar E você não vai ter feito nada E justamente Você está dentro do curso Do programa de francês ativo Te dá esse passo a passo Do que você tem que fazer Mas ainda assim Tem gente que não faz E aí a gente precisa Lembrar Tipo Você tem que fazer É É E a pessoa tem que pensar Como se diz É uma gotinha todo dia E eu faço isso Eu estou tomando café Eu fiz aquilo que vocês Que vocês orientavam Pego Ligo ali Ligo uma revisão de uma aula Tomo café Enquanto ouço a revisão Eu adoro ver Várias revisões Assim sabe Eu sempre entro Nas revisões Porque aquilo vai Entrando na cabeça da gente Tem que revisar É que nem por exemplo Eu dou aula de desenho Desenho livre Desenho técnico Desenho geométrico E é uma das coisas Que as pessoas também Têm essa vontade Como eu gostaria De saber desenhar E é técnica Não é dom É você começar Traça Não pode ter vergonha E eu sempre dizia Para os alunos Ó A gente tem os garranchos Da gente Mas você precisa Fazer um bilhete E você faz E por que que desenho As pessoas escondem O desenho Então é É um Um travamento Que a gente não Não consegue entender E com relação A essa história Às vezes a gente Não sabe Que a gente sabe Também né Uma vez eu estava lá Na Polônia E lá eles só falam Português ou inglês E nós estávamos no hotel E desmagnetizou O meu cartãozinho Eu estudei Dois anos de inglês E daí Eu não tinha Nenhuma da minha Ninguém da minha família Ali E desmagnetizou Eu cheguei lá Na frente do Moço lá Do balcão E eu assim Para ele assim No open door Mostrei o cartão Quer dizer Veio na minha Cabeça Né É Porque a gente Tem que lembrar Assim O que importa De um idioma É a comunicação Às vezes as pessoas Ficam muito Eu brinco Que tem gente Que é muito Regra dependente As regras são importantes No momento Em que elas são importantes Se você começar Pela regra Aí você gera Um travamento Que você não consegue falar É como se você Começasse Querendo fazer Um desenho Ultra realista Um grau de exigência Que é muito grande Quando você não tem Nem a soltura Da mão Para fazer Né Então a gente Precisa Entrar em ação Antes de querer Refinar Isso é uma das minhas lutas Assim Aqui nas redes sociais Dentro do curso É a pessoa entender isso Porque a gente Não vai falar perfeito De dia para noite A gente precisa Primeiro falar Para depois ir aperfeiçoando O idioma E o foco Sempre tem que estar Na comunicação Porque se não estiver Na comunicação A gente se frustra Porque a gente Quer atingir Uma perfeição Que é inalcançável Então Raken Tu as des Enfants Tu as de La família Tu es Marri Qu'est-ce que Tu es Comment Je suis Mariée J'ai J'ai Deux Enfants Deux Enfants Une fille Deux Petites Filles Ah Une grande Famille Alors Et tes Enfants Tes Enfants Son Adultes Déjà Son Ma Fille Priscila Ela Ela Quarante Un Quarante Six Quarante Deux Quarante Deux Deux Quarante Deux Et Mon Fils Et Mon Fille Il A Quarante Un Il A Il A Faire Comment Non Diz O Diz Hier Son Anniversaire C'était Hier Ah Bravo Alors Quelle Folie Alors C'est Toujours L'anniversaire De Nos Enfants C'est Toujours Un Peu Notre Anniversaire En Tant Que Maman Ou Papa Parce Que Ça Fait 41 An Que Tu Es La Mère De Ton Fils T'as Compris Ça Fait 41 An Ça Fait 41 An Que Ton Fils Est Né Donc Ça Ça Fait 41 An Que Tu Es Sa Mère Oui Oui Et Quelles Sont Les Professions De Tes Enfants Ma Fille Elle Avocate Avocate Dime Avocate Et Mon Fils Il Il Ingeigneur Ingeigneur Oui Mécanique Mécanique Il travaille Il travaille À Volvo Dans La Volvo Et Aucun Des De Ne Fait Des Dessins Ils Ne Font Vous Pouvez S'il Vous Dessine Tes Enfants Dessinent Aussi Oui Oui Ils Dessinent Parce Que Mon Père C'est Artiste Mais Je Ne Dessine Pas Mon Père Mon Père Est Peintre Et Toute La Vie Tout Le Monde Me Demande Toi Aussi Tu Dessines Et Non Je pense Que Ça Ni Mon Frère Ni Moi Je Pense Que Ça Nous A Inhibé On Était Très Timide Parce Que Mon Père Était Un Grand Artiste Mais 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 Tu Aime Vous Faire La La Maison La Maison Du Verbe Oui Tu C'est Que J'ai été Artiste Je Suisse Artiste De N'autres Manières Mais Pas Parle Dessant Pas Parle Dessant Quem Aqui Gostaria De C'est Igual A Raquel Vai Colocando Aqui Nos Comentários Diga A Raquel Mon Son Mon Ré Mon Ré Mon Ré C'est Parle Mon C'est Tu Com Não Não Te Do A Parle De C'est 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 Uma Das Coisas Sabe A Gente Fica Muito Na Expectativa De Falar Como Outro E A Gente Como A Gente Mesmo Isso Vai Fazer Muita Diferença Imagino Que Para o Desenho A Mesma Coisa O Dia Que Você Desenha Que Você Fica Satisfeito Com O Desenho Que Você Faz Ou O Que Fala Francês E Que Você Pensa Nossa Eu Consegui Ser Eu Mesmo Em Francês É É Um Dia Muito Gratificante Esse Dia Está Chegando Com Certeza Raquel Conta Aqui Para o Pessoal Que Está Assistindo Uma Pessoa Assim Que Está Começando Ou Dizer Para Essas Pessoas Que Talvez Ninguém Tenha Dito Para Você Ou Que Alguém Tenha Falado Para Você Que Fez Você Entrar Em Ação Para Francês Bom Primeiro Um Grande Desejo E Não Ter Pressa E Não Ter Pressa Aprender Um Pouquinho De Cada Vez Um Pouquinho Todo Dia Escrever Uma Palavra Escrever Uma Frase Ouvir Uma Música E Não Ter Pressa Né Que nem Por exemplo Eu tenho 65 Anos A Expectativa De Vida De Uma Pessoa É 80 Então Eu Tenho Ainda 15 Anos Pela Frente Para Aprender Devagarzinho É A gente Não Se Cobrar É Não Querer Pressa Senão Não Tem Jeito Mesmo Né E Fazer Um Pouquinho Todo Dia Mas Só Que Tem Que Fazer Todo Não E Eu Sinto Que É Todo Dia Se Um Dia Eu Fico Sem Por Algum Motivo Entrar Em Contato De Alguma Forma Nossa Parece Que No Outro Dia Eu Já Esqueci Tudo Então Tem Que Claro Que Não É Assim Mas É Por isso Que A gente Ensina O método Do MMS Para Vocês Trazerem O Francês Para A vida De Vocês Como Você Diz Que Você Faz No Café Da Manhã É Eu Acho Que Isso Uma Das Coisas Mais Gratificantes Porque O Francês É Muito Diferente Do Inglês Por Exemplo Que As Pessoas Precisam Por Uma Forma Mais Profissional Para Colocar No Currículo O Francês Tem Muito Disso Do Sonho Que O A Quero Querer Encontra Encontra Um método que a gente se adapta Daí é melhor ainda, né? Melhor ainda Que bom Fico muito feliz de você ser ativadora De você estar com a gente De você ter vindo compartilhar também a sua história Merci infiniment E parabéns pelo seu francês Que tá muito bom já E é só o começo Eu gosto de dizer É só o começo Porque eu tenho certeza que sua próxima viagem Você vai aproveitar ainda mais Eu não vejo a hora de você mandar um vídeo Lá da sua próxima viagem pra França Contando como tá sendo lá Que eu tenho certeza que vai ser ótimo Vou mandar sim, com certeza De pé Raquel Um gros bisou a tu e até bientôt Prazer por participar Merci Um gros bisou Tchau tchau Fico muito feliz com a participação de todos Principalmente da Raquel Merci beaucoup Um gros bisou E até bientôt Tchau tchau Tchau.